Olá, olha eu aqui de volta Prontinho aqui, eu fiz um peitinho de frango assado Um salpicão E um arrozinho E é isso, daqui a pouco eu volto Vou dançar um pouquinho agora, divertir um pouquinho E daqui a pouco eu volto, tá? Só me, I'm faded I'm faded Solos, I'm faded Só me, I'm faded Olró! Me, I'm faded E daqui a pouco eu volto E daqui a pouco eu volto Só me, I'm faded Só me, I'm faded Mís faded Logitário, longe Ó, o vírus Kissi, I'm faded Olá pessoal, hoje já é dia 1º de janeiro de 2019 Então eu e minha família viemos finalizar esse vídeo Querendo desejar a vocês um Feliz 2019 E que Deus possa abençoar a vida de vocês, a vida de cada um de vocês E que esse ano seja um ano de muita benção, de muita paz, saúde Principalmente paz, que precisamos muito E muita saúde, beijo, fique com Deus e até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima